Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu venho partilhar convosco 5 tendências de outono que eu acho que vocês têm que experimentar portanto, se vocês gostam destes vídeos mais relacionados com moda então deixem desde já o vosso grande gosto aí por baixo já gostou em baixo, então não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram, ao cagarem no botão vermelho que diz subscreve e também de ativarem as vossas notificações ao cagarem no sininho e assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai se indo aqui no canal portanto, a primeira tendência que eu vou partilhar convosco agora para o outono que eu acho que vale a pena mesmo vocês experimentarem é então calças à boca de sino no meu vídeo anterior onde eu vos mostrei looks para vocês vestirem para vários eventos eu também vos mostrei um look para reuniões onde eu vesti também umas calças à boca de sino super clássicas, muitíssimo básicas e estas calças no geral são de ganga e normalmente não têm rasgos não são como aquelas de cintura subida que se utiliza agora que são todas cheias de rasgos mas estas calças podem ser então de cintura subida ou de cintura normal eu adoro ver este género de calças em vários tipos de pessoas e pronto, é uma tendência que já se usava há muitos anos atrás mas que agora está de volta e eu estou a adorar a segunda tendência que eu quero partilhar convosco são então western boots ou seja, botas à cowboy cowboy boots e estas botas agora estão-se a começar a ver novamente e eu posso-vos dizer que eu até estou a gostar de ver não só por causa do estilo da bota porque eu acho que adaptaram e modernizaram as botas as western boots e as cowboy boots estão em cores diferentes estão com brilhantes estão em cores assim mais femininas o que eu acho muito giro porque o estilo delas ainda é todo o mesmo das clássicas só que adaptaram então os padrões porque vê-se também muitas com aquele padrão de cobra o que é muito giro mas eu também gosto que se usem tanto um bocadinho mais altas como quase de género de botins usam-se também umas bem curtinhas o que eu acho super giro e eu gosto que as pessoas estejam a usar com saias com vestidos, com calças acho que fica bem de muitíssima forma e dá para não parecer um look tão country e parecer um look mais modern portanto eu estou a gostar de como eu estou a ver isto a ser utilizado pelo instagram e pelo pinterest eu até estou surpreendida que estou a gostar desta tendência a terceira tendência que eu quero patear convosco que eu acho mesmo que vocês tenham de experimentar é mesmo um must são então acessórios para o cabelo eu já tinha falado nesta tendência há uns tempos atrás no outro vídeo mas acessórios quer sejam bandeletes, lenços daqueles hair clips ou seja, ganchos ganchos fininhos, ganchos grossos ganchos com pérolas ganchos com brilhantes ganchos simples há mil e um acessórios para o vosso cabelo que vocês podem experimentar e eu quase que vos garanto que há uma coisa para qualquer pessoa quer gostes mais de ganchos ou então gostes mais de bandeletes ou prefiras lenços há imensa coisa que podes experimentar caso sejas uma pessoa que não quer apostar muito nas brilhantes e nas pérolas e nas bandeletes uma tendência de acessórios que também se usa imenso são aqueles elásticos para o cabelo scrunchies e portanto isso também é uma grande tendência de acessórios para o cabelo portanto quer seja qualquer uma delas eu estou a adorar estas tendências todas que as pessoas estão a pôr nos cabelos eu acho muito, muito chique a quarta tendência são então outro par de sapatos outro género de sapatos aliás e estas são então combat boots e combat boots são um género de Dr. Martens ou então se vocês viram o meu último vídeo de compras onde eu partilhei convosco as botas que eu comprei da Guess e são combat boots não são da marca Dr. Martens nem são tão grossas e grandalhonas como os Dr. Martens porque podem não ser para toda a gente mas combat boots são uma coisa que está super na moda novamente quando eu era adolescente eu lembro-me que se utilizava também as combat boots estavam também super na moda eu na altura quis comprar e depois acabei a achar porque nem nunca comprar desta vez eu assim que as vi eu assim não é desta que eu tenho que experimentar e portanto quero que vocês gostem de mais um staple item como os Dr. Martens ou então queiram apostar em algo um bocadinho mais low key como as combat boots como eu então apesar das minhas também serem um bocadinho out there só não são tão grandalhonas e tão chunky como os Dr. Martens também há versões mais baratas dos Dr. Martens eu já vi acho que foi na Bersk e na Estrada e vários portanto e na Primark também já vi portanto vocês podem se não quiserem gastar aquele dinheiro é ou se não tiverem bem a certeza se gostam daquele género de sapato ou não podem então experimentar claro uma versão mais barata porque assim não é um grande commitment porque não gastaram tanto dinheiro naquela bota mas é um look definitivamente que eu acho que pode ser muito hardcore ou então também pode ser mais feminino e eu estou a adorar novamente como as bloggers as instagramers and all that stuff are styling it a quinta e última tendência que eu quero então padelhar convosco são vestidos midi de Sting ou seja parecem aqueles vestidos que são quase lingerie mas não são porque são vestidos completamente normais que vocês podem utilizar no vosso dia a dia até são giros com umas t-shirts brancas básicas por baixo e novamente por exemplo com os Dr. Martens ficam super giras mas estes vestidos há pessoas que gostam e outras pessoas não gostam vai depender muito do teu estilo e do género de look que gostas mas dá para dress up este tipo de vestidos ou então dress it down também são daqueles vestidos que se vê para casamentos que são midi e agora também se usam bastante coloridos há em várias cores há também vários tamanhos há uns midi também há uns mais curtos mas em geral são daqueles vestidos mais tipo setim mesmo que não sejam mesmo feitos de setim então tem aquele look que parecem super macios super soft e shiny e eu adoro eles também são muito bons porque são tipo slip-on dresses é uma coisa que vocês vestem e já está portanto eu também gosto muito destes vestidos nesse aspecto também isso foram então as 5 tendências de outono que eu acho que vocês têm de experimentar eu pelo menos gosto de todas as tendências que partilhei convosco hoje aqui neste vídeo portanto se vocês gostaram deste vídeo e se gostaram das tendências que eu partilhei convosco então não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto aí por baixo subscreverem o canal já que estão aí por baixo ao clacarem no botão vermelho que diz subscreve eu agradeço-vos imenso e também não vos custa nada é grátis para vocês portanto e ajudem muito o meu canal e já agora já que estão aí por baixo não se esqueçam também de ativarem as vossas notificações ao clacarem no sininho e assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal novamente isto foi tudo para o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo então no próximo tchau beijinhos tchau beijinhos tchau beijinhos tchau beijinhos tchau beijinhos tchau beijinhos